O Brasil está buscando o seu caminho. Talvez seja o mesmo caminho que todos os dias milhares de desempregados trilham. E quando se encontra uma mão amiga, as coisas ficam mais fáceis. O esforço do desempregado pode ser em vão se ele não tiver um currículo. Para ajudar aqueles que não têm condições nem de tirar cópias do seu currículo, uma porta se abre, dando a sua parcela de contribuição para os que não se cansam de buscar um lugar ao sol e que desejam também ajudar na recuperação do país, o empresário do ramo de recargas de cartuchos para impressoras se dispõe a imprimir cópias do currículo dos desempregados gratuitamente. O empresário diz que copiou a ideia de outra ação e acredita que não lhe custa quase nada essa contribuição. Nessa ação a gente viu um amigo nosso compartilhando essa publicação de uma outra cidade, algum outro empresário que estava fazendo essa ação. E aí a gente resolveu fazer a mesma ação aqui. O interessado pode levar o currículo em papel ou em um pendrive, que serão feitas até 10 cópias sem nenhum custo. A empresa fica na esquina da rua 34 com a avenida 19, na área central da cidade. Claro que para qualquer pessoa, mas se possível a pessoa estiver desempregada, realmente tiver necessidade, ela traz o currículo impresso ou num pendrive e a gente tira 10 cópias ou faz a impressão de 10 páginas desse currículo para essa pessoa, totalmente de graça. O empresário diz que não leva mais de um minuto para fazer as cópias. A ação social, segundo ele, é no sentido de contribuir para uma sociedade melhor. Um pensamento que parece bem integrado ao slogan da empresa. Você é importante para nós. O futuro pode ser até um cliente da loja. Claro, com certeza. Tomara. Tomara que vire.